E vamos para mais um vídeo com uma dica de rotina para quem tem a pele seca e precisa de um rejuvenescimento, precisa de um aspecto de pele mais lisa, de poros mais contidos, mas principalmente aquele aspecto de pele renovada, de pele luminosa, sem parecer brilhante demais. Quem tem pele simplesmente oleosa, como a de alguém aqui, pode se arriscar a usar essa rotina, mas lembrando que a pele pode ficar um pouquinho mais brilhosa do que de costume, porque a dica mesmo foi montadinha para quem tem pele mista ou seca. Lembrando que qualquer pessoa pode dar uma turbinada na sua rotina, colocando um sabonete facial, um tônico, um esfoliante, e isso fica a critério de cada pessoa a ajustar essa dica de cuidados com a pele para o seu dia a dia. Então, para começar, pela manhã, tu vai lavar tua pele, tu vai tonificar tua pele e aí tem a opção de aplicar um sérum com DMAI. DMAI é um ativo que devolve firmeza à pele, que deixa a pele com aquele aspecto liso, pele no lugar. Então, eu aconselho muito a usar esse produto no rosto todo, pode usar na área dos olhos, pode usar também no pescoço e no colo, que a pele super vai gostar. E pela manhã, depois desse passo, deixa a pele absorver ali o sérum com DMAI e aplica um hidratante facial que ele tem FPS 30. Esse produto, ele é bem bacana porque ele é um antioxidante, ele é um rejuvenescedor. Ele não é somente um hidratante com FPS, ele é um rejuvenescedor porque ele leva chá verde que desintoxica a pele, ajuda a pele a ficar clarinha e também ele contém vitamina E, que ajuda também na renovação celular. E aí, depois desse hidratante com FPS 30, se tu sentir a necessidade de colocar um protetor solar com FPS mais alto, pode colocar depois dele, não tem problemas nenhum. Nesse estágio do hidratante, quem tem a pele seca já vai sentir uma boa diferença na primeira aplicação. E aí, então, à noite, né? À noite, depois que tu lavar tua pele, tonificar tua pele, tu vai dormir com o sérum que eu chamo de sérum triplo. Aqui é somente o frasco, né? O frasco tá branquinho, sem rótulo algum, mas quem compra comigo sabe desse produto. Esse sérum, ele leva ácido ferúlico, ele é um ótimo antioxidante, principalmente pra quem tem a pele que precisa muito que ela fique nivelada. Sabe aquela pele que tem alguns relevos, que fica alguns carocinhos, assim, que a gente não sabe muito bem do que que é? Esse produto pode ajudar na renovação celular. E aí, vai deixar a pele com aquele aspecto de pele saudável, de pele mais no lugar e de pele lisa também. Se disseram, ele deve ser usado somente à noite, não pode ser usado pela manhã, porque é um produto extremamente forte pra pele e ele age melhor à noite. E o vídeo foi esse. Quem tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar o link da fanpage, onde tem o link da descrição dos produtinhos, fotos, e também do blog, onde tem um post mais completo. Muito obrigada por tudo, espero que tenha ajudado alguém.